Música Presidente da República inaugura a Embaixada Timor-Leste e a Angola. Presidente da República José Ramizorta acompanha o Ministro do Nego Estrangeiro na cooperação Bendito dos Santos Freitas. Oficialmente inaugura a Missão Diplomática Timor-Leste e a República Angola. A abertura da Embaixada Ney, o Governo Angola, nebe representa o seu Ministro de Relação Externa. Entrega oficialmente, sabe, edifício FON, a Embaixada Timor-Leste Ney, da Ministro do Nego Estrangeiro na cooperação Bendito Freitas e a âmbito visita a Estado, Presidente da República José Ramizorta Ney e a Angola. Ramizorta agradece a serenidade no protidão do Governo Angola Ney, nebe atribuindo a propriedade no edifício onde o que Timor-Leste Ney, a Embaixada e a Nação Refere. Continuarmos a colaborar na melhor maneira possível em benefício mútuo, em benefício da CPLP e, em particular, obviamente, no interesse mútuo de Timor-Leste e Angola. Ministro do Nego Estrangeiro na cooperação Bendito Freitas informa Timor-Leste Mose prepara espaço para Angola e, nebele facilita a lausir na emissão rodeada. A ocasião oportunidade é a primeira vez histórica do Tevez e, na nação, troca reciprocidade, espaço para funcionamento para o Governo Angola, a Toloque, a Embaixada e a Dili. Também a hospitalidade do Governo de Timor-Leste, de Sua Excelência, o Sr. Presidente, já nos deu essa possibilidade. O nosso Embaixador já visitou em Dili. Portanto, estamos a fazer praticamente tudo ao mesmo tempo. Isto é Timor-Leste aqui e a República de Angola lá. Portanto, nós já temos o Embaixador a acreditar, o Embaixador Lemos, tem estado a andar conosco. Portanto, a velocidade de cruzeiro está dos dois lados, da Ásia e daqui da parte africana. Moloque inaugura a Embaixada Timor-Leste e Angola, Ministro do Nego Estrangeiro na cooperação Timor-Leste, Bendito Freitas, Rony Moloque, Ministro de Relação Exterior da República Angola, T.T. António, assina nota rode troca reciprocidade, espaço para funcionamento a Embaixada Timor-Leste e Angola no Angola e Timor-Leste. Adéretu Ximenes, Ximen.